NETWEBÁTICAS Saudações NETWEBÁTICAS Boas pessoal, nós estamos no NETWEB SYSTEM Não se esqueçam também de subscrever já a Bench X Que é um canal onde o NETWEB vai também partilhar conteúdos, fazer lives E redigir alguns textos, algumas notícias, novidades Hoje estamos aqui então para mais uma antevisão Um match day que opõe o Sporting, que joga em casa Mas neste caso vamos estar trocados Porque temos aí um convidado especial, já vamos a ele Portanto, como ele estava a dizer, estamos trocados Porque o Sporting joga em casa E eu tenho que ficar com o Stuel Invertemos aqui um bocadinho as coisas Porque temos aí o Diogo Rafael, que é do Sporting E como fui eu a convidar, vai ter que ser ele daquele lado Portanto, vai ter que escolher o Sporting E daí as equipas estarem trocadas O jogo pertence à 12ª jornada Vai ser realizado no dia 3 de dezembro Eu acho que é assim cedinho, não? É assim... É cedo, não é? 18h15, 18h15 Estou agora aqui a ver É para começar além da transição da noite Com um grande jogo de futebol Seguidamente temos o Porto Braga também Mais um grande clássico Vamos lá ver se vence, não é? O Stubal É pá, eu não sei onde é que o Stubal está posicionado Mas não é muito famoso Não tem sido uma equipa muito famosa nas últimas jornadas Já o Sporting É pá Vamos ver como é que isto corre Vamos até avançar Vou pedir aí ao Diogo para avançar É pá, isto agora... É pá, eu jogo de fora Joga lá tudo com o Verdinha Joga tudo com o Verdinha, vá Vamos lá Vamos lá O canal do Diogo Rafael vai estar também na descrição Portanto, ele está a me ajudar aqui nas antevisões Eu posso jogar com isso Ele está a fazer alterações Não fiz para os últimos jogos todos Vai fazer agora para o Sporting porque é a equipa dele, não é? Claro, tem que ser a chance O pior é que agora o Sporting perde com o Stubal Que eles agora foram todos comer choco frito Foram todos comer choco frito os do Sporting É bem bom, é bem bom E aqui logo dá-lhe uma indigestão Que os gajos não conseguem correr o caraças Não devias descer a mal aos do Sporting Melhor que daí fica já duas Bora lá então Aí está O Sporting a avançar já no terreno Perde já a bola para os homens do Stubal Recupera já a meio campo Passa já para o lateral A bola interceptada pelo jogador do Stubal Atenção ao Stubal Atenção ao Stubal Stubal já a apresentar serviço Estamos agora a Rui Patricio A repor a bola em jogo Atenção ao Stubal Pela e a bola Assim ficou muito parecido os equipamentos Atenção ao Stubal Uma ênfase talvez Para entrar no jogo Não se não entrar no jogo Antes de uma vez Tirei também a bola ao mesmo Do pãozinho ao mesmo lado do palco O doce é lento Acho que essa é a mensagem Na sala de trabalho E é refletida na forma que vemos E está agora no desmarcamento Atenção 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 Ainda não parou a bola A bola ainda não parou E aí está a interceção Atenção 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 Ter 가지 Atenção Atenção Não cheguei lá, não cheguei lá. Quer dizer, cheguei mas não foi perigoso. Mas agora aqui o Sporting a avançar muito bem. Ah, meteste-me o pé à frente. Já vai de carrinho. Ah mano, que que é isso? Eu também não percebo. É para o camaramento seguir a bola, porque ele trabalha lá um bocadinho. Mas não dá, não dá, não dá. Não deu. Eu tentei, mas não deu. E está, agora aqui um bom toque de bola. Atenção, atenção ao Setúbal. Atenção ao Setúbal. Ah, não sabe fazer nada além. Tentou-se livrar do adversário, não conseguiu. Pôs uma abordagem diferente, tentando passar pelo medo dos dois. Mas também não foi eficaz. E então a bola foi recuperada pelo Sporting. O Sporting que já perdi a bola, mas recupera agora também outra vez. E agora temos aqui um toque! Ah! Com esse toque de caca! Com esse toque de caca, estes me lixando. Canto para o Sporting. Toque para o Sporting. Vamos já ver. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Coloca as mãos pá. Tu praticamente deste-lhe um abraço. Foi com os joelhos. Foi com os joelhos. Sim. Usa muito os joelhos. E agora? Que é isto? Que é isto? Que é isto? É bom. Grande falhança agora. Grande falhança agora do guardião do Setúbal. Que entregou a bola aos jogadores do Sporting. Que por acaso acertaram na baliza. Aí está. Bas Dost. A fazer o primeiro para o Sporting após um falhança da defesa do Setúbal. A cometer já um grande erro do guardião. E agora vamos ver como é que isto corre. O árbitro está furioso. Agora um grande disparo. Um grande disparo. Um grande disparo. Mulheres ideias. Mas está lá. Aí olhem para isto. Olha. Peixe de pastelão. Olhem para isto. Mas estava lá o Rui Patricio. O campeão europeu defendeu. Aí está. Não se parece nada a ele. Mas pronto. Não se parece nada mas pronto. Não se parece nada a ele. Me interessa é ele. É eu. Estava a ver que deixava fugir. Depois deお願いします. Achando o jogador pelo jogador. E acento. Atenção. Está bem. Ficou aqui minha. Muito bem. Vamos a parar a frente. O Gelson, olha o Gelson. É, o Gelson está a perder a bolinha. Não era para ter acontecido aquilo. Pressão. Atenção agora ao Campbell. E gol. É o segundo gol. Era o segundo gol do Sporting. Aí está. O Sporting a enfrentar. Agora uma grande cabeçada. Não foi assim muitos alarmes. Não foi assim para a fotografia. Mas eficaz. Está lá. Dois dentro. Vamos ver como é que isto corre. Agora o Subra já tem que correr atrás do prejuízo. Atenção. E não resulta em nada. E fazer pontaria. Fazer pontaria além ao GNR. Que toma conta da bancada. E aqui uma grande entrada. E aqui uma grande entrada. E a bola saiu. Fora do jogo. Aí está. O Sporting a tentar. Tentava sair além daquela zona do campo. Não conseguiu. Agora temos aqui também. Atenção. Atenção a estúbal. Atenção a estúbal. Atenção a estúbal. Atenção a estúbal. Atenção a oposição. Por causa daquele pão do atalho. E aqui está o golpe. Atenção a estúbal. E estava a dizer que era o segundo do doce. Eu estava confiante agora. Agora estava confiante. Estava confiante pois. Deixa a ver se a gente consegue aqui um golinho. Porque o Sporting tem que perder. Atenção a estúbal. Com um golo. Ai! Completamente atropelado. É o Nilem. É o Nilem. Agora fico completamente atropelado. O gajo vem do golo. O gajo vem do golo que dá-me cacetada. Que é isto? Não, não. Quando eu for cacetada. O Português bem falido. Oh! 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 Mais um erro do Setúbal. Atenção. Que oportunidade. É outro. Gol. 3 golos. Este Sporting tem sido um jogo tão cómico. Tem sido um jogo tão cómico. A defesa do Setúbal não está concentrada. Não consegue... combater aqueles avanços impertinentes dos avançados do Sporting. Aí está. É o segundo golo. Será que ele ainda consegue fazer um at-trick? Está aqui mais uma entrada. E agora falta para cartão. Atenção. Cartão amarelo. Para o jogador do Vitória do Setúbal. Não é boninha. Ele vai amarelo. para o jogador do Setúbal. E agora aqui mais um Marte. Vamos ver o que é que... O que é que o treinador está perante esta equipa do Setúbal. Que tem cometido muitos erros na defesa. Não consegue avançar. Perde muitas vezes a bola. Não está concentrada esta equipa. Vamos ver o que é que a segunda parte reserva então para esta equipa do Sado. Atenção. Mais um golo. Mais um golo. Antes disso vamos para o quarto golo do Sporting. Tem enchido o saco. Na primeira parte. 4-0. Sporting 4. E... Temos o Vitória do Setúbal. Com apenas... Sua moralidade. Tente ver o que é que ele consegue fazer aqui. Não consegue fazer nada. Tu agarraste-me um jogador. O que é isso? Não. Isto é por seguir. Por seguir. Avançado. Já estás a avançar muito. Já estás a avançar muito. Não é nada. Estar aqui a mudar o flanco. Veio que há alguma sensatriz. Estar aqui a mudar o flanco. Veio que há alguma sensatriz. Eles vão levar um jogador. Estou trabalhando. Estou trabalhando muito. Estava trabalhando muito bem. A passo foi. Não podemos deixar. Estou trabalhando. Um bom bloco. E agora foi. Igual já de perceber o que é que ias fazer. Está se despeitando bem. O defensor, deixou-se. Agora foi. Quieta aí. Bolinha. Agora foi. E termina agora a primeira parte. Portanto, temos 4 golos na primeira parte. Isto é, ao fim de 45 minutos é muito, é já um facto muito grande para este clube. Vamos tentar voltar aqui então ao jogo. Estás a fazer algumas substituições? Claro, claro, tem que ser, não é? Tem que mexer aqui, mano. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ah, boa! É que ainda gosto muito do Bruno César. Vamos ter aqui uma equipa super atacante. Vamos ver se isto resulta ou não. Os primeiros toques não são muito coerentes. Bem, não sei quem os primeiros toques não são muito coerentes. Vamos ver agora. Não, 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 não. Tire-lhe a bola! Tire-lhe a bola! Tire-lhe a bola! Tire-lhe a bola! Que é isto? Que é isto? Para cima. Tira, tira! Certo, tira-lhe a bola de efeito. Tira-lhe a bola em uma camada. Foi para cima de um um naughty. Tira-lhe a bola em uma camada. Tira-lhe a bola bem por perto de todos. E para para encontrar. Não tem pressão para o jogador, é por isso que está saindo. Esse jogador literalmente tirou a posição. E esse jogador? William Cavalho. Ele deu a posição aqui. Atacou bem aqui. Estou procurando uma abertura com um bom construção de controle. E aí ele vai com o atalho. Vamos lá! Atenção agora ao Sporting! Atenção ao Sporting! Sporting! Atenção ao Sporting! Atenção ao Sporting! Atenção ao Sporting! É um bom lugar pelo defensor! Depende do Sporting! E a Esperança! Atenção ao Sporting! Atenção ao Sporting! Ainda temos 30 minutos mais atrás. Eu tenho certeza que vamos entrar também. Cavalho. Ele está vindo. Com algum perigo. Ele saiu de ele. Estão fazendo uma falta. Atenção. Olha aí. Olha aí o gajo. Está foda o jogo. Está foda o jogo. Estava a dizer, Matur. Estava a ir para um lado. Estava a ir para um lado. Foi The Night. Sabes que The Night na Avenida Toddy. Aquilo pena-se muito. Funciona. A 100%. Que pastel tão feio. A que é isto? Foi o melhor pastel que tu viste na tua vida. Imagina-se o começo. Imagina-se o começo. Se já não o vias, comias-o. E eles caíram. Vai lá. Apanha a bola. Apanha a bola que ele atrapalha-se. Vai lá. Ele atrapalha-se. Vai lá. Ele atrapalha-se. É isso. É isso. É isso. Sem perder tempo. Nessa situação. Tem uma boa check-a sobre ele. Tem 20 minutos para ir. Olha. 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 É isso. Uhu. Agora eles têm uma chance. Nesta parte da peste. Vamos. Vai. Uma vez melhor. Indicação. Não vai. É para fazer um truque tão fixo ali. Hahahaha. Minha-ron. Ou seja, pode ser perigoso. Agora o gol. 50 a 50 este. Ele pôde o seu chão. E aqui é o golpe. Não! 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 Acho não. Tenho a certeza. Credito por pegar o golpe. Espera ai que tem um jogador lesionado. Espera ai. Não interessa tanto a ganhar 4-0. Ai que este moço assim não dá. Este moço está a jogar pra caramba. Já está. Já atirei. Agora. Não estava lesionado. Pensava que estava. Mas não. Corre. 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 Tira. Ai fui mamado. Olha cá. Mas velho. O que é isto? Ai para isto que eu não vou apanhar a bola meu. E daqui a pouco estou cheirando com esta equipa. Isto é só poeira para os meus olhos. Olha para isto meu Deus. Que fita espetacular. Netman vai ser mamado. Ah. Finalmente consegui o poste de bola. Vai lá. Agora é que é. Agora é que é. Oh está bem disto. Ai. Olha ali. Olha ali. Viste. Foi agressão. Aquilo foi agressão. Olha ai. Olha outro golo. Mão cheia. Mão cheia em Alvalade. Mão cheia em Alvalade. E agora há aqui um. Agora foi um belo arremato. Eita. Sem hipótese. Sem hipótese. Sem hipótese. Olha. Golo. Olha. Golo. Foi golo. Não. Não sei que ele foi tão rápido que aquilo que pôs por um lá naquela cena. Sei lá. Se tinha marcado ou não. Então. Veste a bolinha. Andá. Andá. Estou aqui. É ó. Esse cara parece o Ibrahimovic. Parece. Parece. Ah. Para fora não. Meu. E agora ele está procurando algum suporte. Tira. Tira. Vai lá que apanhas-te uma. Vai lá que apanhas-te uma. Vai lá daqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A pé juntos. A pé juntos. Agora foi bom. Joguei a bola. Joguei a bola. Olha-me por isto. Sporting faz tudo o que é. Dos chadinhos. Três minutos de compensação. Para terminar esta relíquia. Vai. Não vai nada. Volta para trás. É isso. Minha. De boa. Só a bola. Cala-te. Foi só a bola. Foi só a bola. Foi só a bola. Deixou de ser fingido. O que você pode ter. Foi só a bola. Há! E termina. Termina o jogo. Grande. Grande jogo de futebol. Mas para o lado do Sporting. Pelo menos jogaste com o Sporting. Tens 4-0. Aliás 5-0. Estás feliz! Olha o Diogo, tu estás feliz! Claro, claro! Achas que não estava feliz? O que é que tu achas do jogo? Achas que o Sporting vai conseguir dar 5-0 aos chat-ins? 5-0, mas 1-2-0 acredito, agora 5 não. Mas na minha opinião ainda tem jogado grande coisa. Aliás, dois dos jogos... Não tem jogado mal, mas também não tem jogado grande coisa. Exato, mas se reparares, dois dos golos é mau jogado. O guarda-redes passa a bola, pois temos além também o defesa, a perder a bola com o jogador do Sporting isolado. Mas pronto, tens pelo menos algum mérito. Exato, tens pelo menos um mérito de marcares 3 limpos. O resto são erros que podem acontecer ou não. Os outros 3 golos foram limpos. E terminamos então assim esta antevisão da 12ª jornada. Copom é alvalado na capital por volta das 18h15. O Sporting e o Setúbal num jogo de grandes emoções. Eu não sei onde é que vai ter este jogo. Este jogo dá onde? Dá na rádio, não é? Dá sempre na rádio. É na Sport TV também. É na Sport TV também. É na Sport TV. É na Sport TV. É na Sport TV. Pro futuro de overclocking e também de modding Onde eu agora também produz conteúdo. E tenho agora a responsabilidade de produzir conteúdo para uma grande legião. uma comunidade com mais de 20 mil seguidores. Eu vou agradecer então pessoalmente ao Diogo Rafael. Obrigado por estares aqui com a gente, comigo e com os subscritores a fazer então o rescaldo deste... não o rescaldo, a antevisão deste jogo. E pronto, despede-te então. Bem pessoal, como eu disse, no próximo vídeo ia ganhar e ganhei. Eu vou te colar já o piu. Netweb is off! Tchau!